Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui com vocês? É o Marcelo PCF, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou conversar com vocês, Stand Off 2. Mentira! Eu já começo aqui, entrando no jogo já. Bora clicar aqui em fechar. Qual é o meu time? Não sei. Vou escolher aqui, Contra Terroristas. Beleza. Começou aqui o jogo e eu ainda não estou jogando porque eu demorei muito pra escolher o time. Mas por isso que só tá olhando aqui, beleza? Quando eu começar o jogo eu volto. Quando eu cheguei daqui a pouco eu volto. Beleza galera, voltei aqui. Já vai começar aqui o jogo. Vou escolher aqui o Adesert Eagle. Fechar e vamos embora. Vamos embora aqui, rapidão. Beleza. Vamos embora aqui. Vamos aumentar um pouquinho aqui o volume. Beleza. Onde é que estão os inimigos? Cadê? Cadê eles? Cadê? 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 Olha lá. Beleza. Matou o que tinha lá. Falta desarmar a bomba. Eu acho que foi bem armada aqui. Não sei. Não sei. Beleza. Pegamos uma caca abulosa. Cadê a bomba? Não tá aqui. Então vamos embora. Cadê essa bomba? Não sei. Opa. Cadê a bomba? Carregar a arma. Já era. Ah, a gente venceu. A gente venceu. Boa. Ok. Ainda tô com a Adesert Eagle. Ok. Vamos embora. Vamos embora caçar esse pessoal. Essa é a faca. A K47. Cadê? Aqui é o... Ó, já plantaram a bomba ali. Mataram o pessoal que tá com a bomba. Ok. Vamos embora. Cadê? Cadê o pessoal que tá com a bomba? Irineu, você não sabe nem eu. Ó, vamos plantar a bomba aí, velho. Vencemos. Tamo de boa. Vencemos a segunda partida. Beleza. A faca perfeita pro combate. A faca perfeita pro combate. Beleza. Vamos embora. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Beleza. Podia vir alguém comigo, né, cara? Poxa. Ninguém veio comigo, velho. Ninguém. Beleza. Tamo com seis pontos já. Eu percebi isso agora. Tamo com seis pontos. Enquanto a equipe adversária só tem dois. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vou olhar aqui pra cima, porque às vezes tem gente aqui, né? É, dessa vez não tem ninguém aqui. Ok. Ó, plantaram uma bomba ali. Vamos embora correndo pra lá. Se esse boneco for mais rápido, eu agradeço. Vamos embora. Vai explodir a bomba. Corre, 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 corre. Poxa, eles venceram. Já era, velho. Teve nem o que fazer agora. SMG, bora comprar uma P90. Vamos embora. E galera, já se inscreve no canal, cara. Eu me esqueci de pedir. Já se inscreve no canal. Deixa o like se você tá gostando do vídeo. Para o vídeo no meio agora e se inscreve, beleza? E vamos embora. Se inscreve mesmo, cara. Se eu ver que você assistiu o vídeo e não deu o like, nem se inscreveu, cara. Aí eu vou ficar bolado com você, hein? Beleza? Matei um. Cadê? Cadê? Cadê esse pessoal? Onde foi que plantaram a bomba? Eu tô escutando a... Ah, já vi. Oxi. Tem nada pra cá. Sai. Beleza? Corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Beleza, ganhamos. E bom, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Deixa o like. E um, dois, três e fui. Tchau, tchau.